Qual a espessura ideal do endométrio? Importante a gente entender qual é a função e o que é o endométrio. Quando vamos engravidar numa fertilização in vitro, ou também natural, mas focamos aqui na fertilização in vitro, a gente tem a ovulação, que é o momento da captação, consigo esses óvulos, fertilizo e esperamos no laboratório de 3 a 5 dias para ele estar pronto. Naturalmente, ele deveria entrar dentro do útero, que quando a gente volta a este embrião, ou se está congelado, nós colocaremos este embrião dentro do útero. Mas onde que ele se fixa? Ele vai se fixar nessa camada, que é onde faz a implantação, que tem que estar preparada. Para estar preparada, nós vamos utilizar ou um tratamento, seja com gel via oral ou até via vaginal, ou de maneira natural, mas o endométrio, ele precisa crescer. E durante essas duas semanas. O que é o endométrio? Nós temos o útero, que ele tem como se fosse uma pera, e a parte interna da pera é o que nós vamos ter como endométrio. É uma pequena camada que faz que quando o embrião chegue, tenha espessura suficiente. Então, qual é a espessura ideal? Neste caso, por exemplo, temos o endométrio, que ele cresceu, desenvolveu, desde o momento que você teve o primeiro dia do ciclo menstrual, até mais ou menos o décimo primeiro, décimo segundo, terceiro dia do ciclo, onde começamos a ter já a ovulação. Essa fase se chama fase proliferativa, ou fase folicular. Cresce o folículo, produz hormônio e cresce o endométrio. O endométrio prolifera, aumenta a sua espessura. Qual é a espessura ideal? Sabemos que entre 6 e 7 milímetros, nós já teremos chances de uma boa implantação dos embriões. Ideal sempre, ainda mais quando falamos de fertilização in vitro, é no mínimo um nível de 7. Quando temos espessuras menores a 7 milímetros, aí começamos a pensar se será realmente aquela minha capacidade máxima de crescimento do endométrio, ou se realmente está faltando tempo, ou os níveis hormonais estão abaixo do ideal que você teria de maneira natural. Mulheres que não têm nenhuma alteração, não tiveram cirurgias, não tiveram um abortamento que precisou de uma cirurgia como curetagem, não tem uma endometrite, ela sim pode ter gravidez, com nível de espessura endometrial aproximadamente de 6 milímetros ou mais. Já mulheres que tiveram algum antecedente, alguma cirurgia, uma curetagem, por exemplo, ela sim pode estar com um endométrio mais fino, e na verdade ele não cresce mais porque temos alguma alteração. Sabemos que na natureza, a partir dos 5 milímetros, já conseguimos gravidezes. Será que eu posso fazer isso também nos tratamentos de fertilização in vitro? Bom, o ideal, espessura no mínimo de 6, ideal 7 milímetros ou mais. E o que acontece quando eu chego nesse endométrio e estou com meus 7, 8, 9, 10 milímetros, será que um excesso de espessura, 15, 20 milímetros, pode ter alguma alteração? Olha, sabemos que na prática não existe um limite definido cientificamente para dizer, olha, esse endométrio está espesso demais. Mas muito cuidado, às vezes, alguns tipos de alterações, como a presença de pólipos, por exemplo, que são umas pequenas crescimentos aqui dentro, pode fazer que o endométrio fique mais espesso. Aí fica no especialista, ele enquanto está fazendo as avaliações, verificar que não tem estruturas fora do esperado. Mas se não, a espessura maior não existe como limitação. O que acontece então, quando eu chego com minha espessura, de 7, 8 milímetros, quer dizer que aquela estrutura, aquele endométrio, ele desenvolveu, proliferou, tudo o necessário para ele receber o embrião. Fazemos a ovulação, ou seja, ou ela ovula naturalmente, ou produzimos que ela ovule, e num tempo X de desenvolvimento, cinco, sete dias, nós vamos já poder colocar o embrião, como se fosse que ele chegou depois da ovulação, de maneira natural. Tenha sido por uma fertilização in vitro naquele ciclo, ou se foi talvez um embrião descongelado, já no quinto dia de desenvolvimento, e nós vamos deixar o embrião, para que ele saia dessa pequena casquinha, comece a comunicação com o endométrio, porque eles têm essa comunicação bioquímica, e produza a adesão, e depois a invasão aqui no endométrio, quando ele abraça aquele embrião, e aí é onde nós vamos começar a ter um teste de gravidez positivo. Espessura ideal, seis milímetros ou mais, é como mínimo, sete ou mais, é o ótimo. Mas todas vocês podem ter sim gravidez, dependendo da espessura, e de cada pessoa de maneira individual. Mulheres terão gravidez com o endométrio de seis, outras mulheres terão naturalmente endométrio de dez milímetros, as duas conseguindo gravidez. Se você leva mais de seis meses, tentando engravidar, tem alguma alteração, ou teve alguma vez, algum tipo de alteração, como comentei no teu útero, é possível que você precise de uma pesquisa mais detalhada. Se você precisa dessa ajuda, nós estaremos aqui para te ajudar.